Bate forte o tambor, galera! Brasil, meu Brasil, brasileiro Eu vou lá, brasileiro Vou cantar-te nos meus versos O Brasil, samba, grita, bambolê Que vai julgar o Brasil do meu amor Terra do nosso Senhor Caminho, 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 Caminho Caminho, 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 Caminho Caminho, 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 Cam Tomemos a todo mundo A todos os cantos E aí em Wairo, sai, sai Sai, sai Show the world where you come Show the world where you come Show the world where you come One, two, three Olé, olé, olé Olé, olé Olé, olé Olé, olé Olé, olé Olé, 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 olé 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá É meu, é seu, hoje é tudo nosso Quando eu chamo o mundo inteiro pra jogar é pra mostrar que eu posso Torcer, chorar, sorrir, gritar, não importa o resultado, vamos pra nós Show the world where you're from Show the world we are one One, 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 One Brasil! Brasil! Brasil, gracias! 2014 World Cup! Eu quero dizer obrigado, agradeço! Obrigado, Jennifer Lopez! Vamos mostrar o mundo que nós vamos! ... ... ... ... ... ... ... Tchau. 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 Tchau.